Rap, som, relíquia, como os mega drive Prepara wi-fi e alguns semis drive Tão querendo me chamar pro racha Vivendo minha life, sou chato Tô tipo life Até porque, aqui nem a Zila Camisa da Adidas, ou no rap cê fica na fila Já era truta, isso que é um free Certeza parceira, isso é um bosta de MC Adidas sem demência Vou te chamar de Nike porque hoje eu vencei a sua concorrência Você nem morreu aqui na sala Você tá mais pra puma, leozinho te manda por uma vala Até porque, Fisalha aqui é o cavo Nike é por boliviano, você que aqui é escravo Já era meu truta, isso que é um free Você não entende a rima, inteligência, você não é um bom MC Pra brincar com isso, eles não se antecederam Não fala merda, cê nem sabe o que eles sofreram Eles sofreram por mim e por você Pra você fazer piadinha, irmão, vai se fuder Até porque eu vou na levada Toda referência é boa quando é bem utilizada Já era meu truta, eu vi Se você não aguenta, sai da roda, cê nunca é um MC Eu sou escravo que sofreu aqui, eu já mantenho E você é só o boi que faz funcionar o engenho Eu já mantenho, cê não entendeu Cê tentou fazer a rima, pena que cê se fudeu Até porque você não manda assim Você fala de boi porque na batalha não manda um free Já era meu truta, é no legado Não é que são free boi, são freestyle aqui que é decorado Eu falei de boi, realmente no caminho Você tá mais para a vaca, então vaca tá coquinho Aê, gente não tinha que ir nesse caminho tudo Eu sou vaca, cê é boi porque cê é chifrudo Barulho, vamos lá, vamos lá, vamos lá Barulho para as rimas do Gondi Barulho para as rimas do Leozinho Mas era o Leozinho e Tiago, agora é Tiago versus Bizes Não, quem começou, agora quem começou lá? Agora você começa então, olha quem faz O assunto de escravo, mano, eu vou dar continuação Só pra agora, tomar esse samelão Eu sou escravo, realmente isso é na moral E é o rap que é o meu senhor feludal Só que não é estravo, no verso eu vou com tudo E vendo você rimar, deveria ter sido criado mudo Valeu, ainda foi bem, chego até na rima Tipo ativado na palma, é onde eu guardo as livras Eu devia ser mudo no free Só que eu sou a boca que você não quer ouvir E aí cê sabe, mano, esse é conteúdo Sabe que agora nessa porra cê sai surto Eu não quero ouvir, é sem problema Quem não quer me ouvir, parça, é só o sistema Valeu, então fechou? Agora você cai Porque demorou aqui da roda de v e você sai Mas criticar é fácil nessa latitude Você critica o sistema, mas cadê sua atitude? Olha, cê sabe nem como eu sou ligeiro Porque a mudança começa em você primeiro Cadê minha atitude? Então já fica atento Porque eu tô aqui partindo, movimentando o movimento Valeu, então fechou? Você é moleque, minha atitude partiu quando eu fui pra rua fazer rap Não, 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 sem caô Sua atitude acabou agora quando você gaguejou Cê tá no movimento? Não é não, irmão? O movimento que cê faz hoje é de volta pro busão Só que demorou então Eu já chego na pista Porque já de movimento a rima não é feminista Valeu, então fechou? E agora a 20 é fechada Porque demorou a ser improvisada Vamos, vamos, vamos pra votação família Cês não gritaram nem bateram palma Porque eu termino a zima Barulho pra quem gostou da zima é do Tiago Barulho pra quem gostou da zima é do Mises Tiago? Mises 2 a 0 Tiago e Leozinho pra próxima fase Faz barulho para o Tiago, Leozinho, Mises e molde família Uou! Uou!